Olá pessoal, tudo bem galera? Continuando os nossos conteúdos nessa sequência de vídeo-aulas que vocês terão comigo por esses dias. Hoje falaremos sobre os recursos que vocês devem utilizar para uma exposição oral. Mas antes eu quero retomar aqui o conteúdo da aula anterior, que foi algumas dicas, algumas estratégias sobre como fazer uma boa exposição oral. E para isso eu trouxe para vocês hoje aqui, não é? Seis exercícios, seis dicas que vocês poderão utilizar aí durante esse período de quarentena para quando num futuro próximo, se Deus quiser, vocês colocarem em prática, né? Poderem utilizar esses exercícios. Então vamos ao primeiro deles. Se você tiver a oportunidade de fazer esse exercício agora, ótimo! Se não, você pode depois retomar essa aula, né? E colocar em prática o exercício que eu irei dizer a partir de agora para vocês. Não é nada complexo, precisa apenas de alguns minutos do seu dia. Vamos ao primeiro. Alongamento facial. Diante de um espelho, se você tiver assim muita timidez, faça isso num lugar reservado, né? Diante de um espelho, faça algumas caretas, dê algumas risadas, levante um pouco as sobrancelhas. Esses exercícios que parecem coisas simples, não é? Ou até mesmo boba, são extremamente importantes para melhorar, não é? A nossa harmonia facial e transmitir mais segurança, mais autoconfiança para a plateia, para os nossos interlocutores, tá? Então esse é o nosso primeiro exercício, é a primeira estratégia, né? De trabalhar aí com as expressões faciais. O segundo exercício é treine antes de falar. Eu já dei essa dica, né? Na aula anterior, mas aqui eu quero que você, nesse momento, né? Tire aí um tempinho para você e pronuncie em voz alta uma frase, que vem assim aleatoriamente em sua mente. Nada muito elaborado, apenas uma frase. Pronunciou essa frase? Ótimo! Agora vamos para o terceiro exercício, que é a entonação vocal. De que maneira essa frase foi pronunciada por você? O tom é audível? Você consegue perceber a intensidade da frase que foi pronunciada? Ela chegou para você de maneira clara, não é? Todas as pessoas conseguiriam compreender, não é? Se você estivesse em um local. Então, essa observação é o terceiro exercício. A entonação vocal. Observou que é possível que todos possam ouvir o que você falou? Ótimo! Então, a entonação vocal está perfeita. Ficou muito baixo o tom de voz? Então, tente mais uma vez, até você conseguir o tom que, na sua audição, chegue de maneira clara e objetiva. Tá certo? Vamos assim para o quarto exercício. Se divirta com as trava-línguas. Trava-línguas é um exercício maravilhoso para trabalhar dicção, ou seja, fazer com que as palavras saiam com clareza da nossa boca ao serem pronunciadas. É um exercício que parece, assim, algo lá da infância, mas é extremamente importante para trabalhar com a dicção vocal, tá? Vou disponibilizar aí algumas para vocês. Então, treinem, se divirtam com as trava-línguas, ok? Esse aí, então, é o nosso quarto exercício, porque o quinto é pronunciar algumas sílabas complexas. Algumas pessoas têm algumas dificuldades em pronunciar sílabas que, na área de linguagem, nós chamamos de sílabas complexas, que são sílabas que têm R, alguns dígrafos, SC, CH. Claro que isso não é algo que é um defeito, mas é algo que precisa também ser trabalhado, aperfeiçoado, né? Um ponto para melhorar. Então, se você é uma dessas pessoas, treine em voz alta essas sílabas, que aos poucos ela será, né, mais incorporada aí ao seu vocabulário e não será mais um obstáculo para você, ok? Vamos, então, para o sexto e último exercício, que também já foi sinalizado no conteúdo anterior, a respiração. Muito importante aprender a respirar. Parece que eu estou sendo redundante, mas não. Não é todo mundo que sabe respirar, né? É algo que exige prática, treino, exercício. E de que maneira, pró, essa respiração tem a ver com o nosso estudo? Tudo, absolutamente tudo. Além de ser algo dentro da área terapêutica, que contribui para diminuir a ansiedade, né? Já está comprovado isso, é também uma técnica que ajuda a sair com mais fluência, né? As palavras, a nossa entonação vocal. Então, você respira, puxa todo o ar e expira, soltando todo o ar devagar. Dez vezes durante o dia, tire um momento para fazer esse treino, para praticar a respiração. Pessoal, esses seis exercícios com certeza irão contribuir e colaborar para a sua melhor exposição oral. Espero que tenham gostado das dicas, dos exercícios. Espero também que tire um tempinho do seu dia para fazer esse treino e eu espero no futuro próximo, que vocês coloquem tudo isso, né? Em prática, diante de uma plateia, diante de um público ou de acordo com a necessidade de cada um, tá certo? Então, agora vamos lá para o uso do recurso de exposição oral. Microfone. O braço que segura o microfone deve permanecer imóvel, mantendo-o sempre na posição correta. Olha só, muitas vezes o fato de estarmos nervosos contribui para que o microfone atrapalhe, né? A gente fica ali com a mão trêmula e isso dificulta a comunicação. Portanto, se vocês colocarem ele lá no pedestal ou tiverem a possibilidade de manter na mesma posição, isso irá contribuir para melhorar, não é? A clareza do que você está expondo naquele momento, tá certo? Então, segure com o mesmo braço, não fique trocando de mão, né? E, se possível, coloque em um pedestal, coloque lá no lugar fixo, porque isso diminui aí o seu nervosismo e a sua possibilidade de se atrapalhar com o uso do microfone, ok? Projetor. Use mensagens visuais interessantes e atraentes. Quanto menos texto utilizar por slide, mais chances de impacto haverá. Observe que hoje nós temos praticamente em todos os lugares, né, de palestras, de seminários, um data show. E isso é um recurso maravilhoso. No entanto, as pessoas utilizarem, desculpem, o slide, ela tende a colocar muito texto, né, quase que um parágrafo inteiro e ler o que tem no slide. Essa não é a situação mais apropriada. O mais indicado aqui é você colocar tópicos, né, ou com pontinhos de descrição, ou letra A, letra B e, aos poucos, ir desenvolvendo o tema, os tópicos, o que você colocou ali como pauta para a sua exposição oral, porque os textos ficam cansativos e isso diminui a atenção do público em relação àquilo que você está, né, expondo. As imagens também são importantíssimas. Nós já vimos aí, né, antes desse momento de quarentena, a linguagem mista, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A mais completa é a mista justamente porque une o texto verbal, que é o texto escrito ou a fala e o texto imagético, né, que é o texto não verbal. Essas duas linguagens se complementam e facilitam a compreensão do conteúdo. É por isso que é importante, né, aliar e trazer, inclusive, dentro de uma palestra, de um seminário, de uma exposição, as imagens complementando o texto escrito, certo? Use ponteiras para facilitar a indicação do que você vai dizer a partir dos slides. Isso aqui é uma dica opcional, tá, pessoal? Que facilita, a gente não tem dúvida, mas essa ponteira, que é aquele pontezinho de luz que a gente coloca no slide, ela é uma questão bem opcional. Eu recomendo porque, às vezes, o aluno não conhece ou acha que não é interessante, mas aqui eu trago como uma possibilidade, né, de melhorar aí a sua apresentação, tá certo? Cuide da sua postura corporal, tendo cuidado de manter-se ereto e olhando o público. Gente, certamente vocês já tiveram a oportunidade de observar a apresentação de outras pessoas. As pessoas que se colocam muito, é, encostadas nas paredes, muitas vezes até sentadas ou debruçadas sobre uma mesa, elas dão para o público a impressão de falta de interesse, de domínio, de postura. Então, aqui cabe, né, a cada expositor, a cada pessoa, se colocar de acordo com o público, com a situação, com o contexto, dentro de uma postura mais apropriada, que é aquela que você consegue visualizar todas as pessoas e que todas as pessoas conseguem visualizar você, além de você transmitir uma segurança mediante seu comportamento ali na exposição oral, tá bom? feedback e valor de ser um bom ouvinte. Se você é um bom ouvinte, você tende a ser também um bom expositor. Por quê? Porque você se torna uma pessoa observadora e você, ao expor um assunto, deve observar qual é o feedback que a plateia dá para você. Ou seja, você percebe as expressões faciais das pessoas, se elas estão gostando ou não da sua exposição. Observa ainda a postura corporal. Se elas estiverem muito jogadas nas cadeiras, ou muitas vezes até querendo dormir, é um sinal de que você precisa dar uma quebra naquela exposição, apresentar uma música, ou apresentar uma imagem, ou fazer uma pergunta para o público. Então, são estratégias que você pode desenvolver e aplicar de acordo com o feedback que o público dá para você. Essas observações não deverão servir para você ficar nervoso ou chateado, se por acaso isso acontecer em uma das suas exposições, mas elas são indícios, são ferramentas que ajudam você a melhorar aquilo que você está apresentando. Então, fique atento, fique atenta e traga aí sempre esse plano B, não é? Para que você possa fazer com que a plateia o tempo todo esteja atenta à sua exposição, certo? Repita as perguntas realizadas. Se alguém fizer uma pergunta, né? Se você abriu para o público e a pessoa fez uma pergunta, você devolve a pergunta, mas não para que a pessoa responda, apenas para enfatizar o que ela disse. Por exemplo, se ela perguntar, professora, esses exercícios são realmente úteis? Eu vou repetir, os exercícios, sim, são realmente úteis para você no seu dia a dia, não é? Quando eu faço essa ênfase, quando eu dou ênfase ao que foi dito, eu reforço a importância da pergunta e também ganhe o tempo para começar a responder essa pessoa. Agradeça a pergunta feita e valorize quem perguntou. Lembre-se, qualquer pergunta é importante. Às vezes as pessoas desconsideram as perguntas por acharem que são sem nenhuma relevância e isso não contribui para a sua exposição oral. Então, dê importância a todas as perguntas, valorize todas as perguntas, por mais simples ou ingênua que possa parecer, ok? Seja educado e prestativo ao respondê-las. Se por acaso, né, a pessoa fez uma pergunta, mesmo sendo essa que eu acabei de dizer, responda educadamente, seja empático com as pessoas, que isso dará para você melhor qualidade na sua exposição. Amenize perguntas agressivas, não as respondendo imediatamente. Ganhe alguns segundos, sorria, respire fundo e agradeça. Olha só, nós sabemos que às vezes algumas pessoas não correspondem à nossa exposição como nós gostaríamos. E às vezes até fazem perguntas que nos deixam chateados. É muito importante manter nesse momento aquela inteligência emocional que eu falei com vocês, né, no vídeo da nossa primeira aula. Manter o autocontrole, agradecer a pessoa pela pergunta, inclusive, que isso lhe dará tempo para responder adequadamente, sem ser grosseiro ou grosseira, e assim não causar nenhum conflito durante a sua apresentação, certo? Não estenda demais o tempo para as perguntas. Se você abriu para a plateia perguntar, dê ali um tempo, mas retome a sua exposição oral com o conteúdo, que é o que realmente interessa naquele momento. As perguntas são importantes, mas não precisa, né, levar todo o tempo da sua exposição. Você abre, depois você retoma e dá continuidade ao seu trabalho. Ninguém sabe absolutamente tudo sobre algum assunto, e você não é uma exceção. Aqui, né, a gente retoma aquilo que eu falei, que você não deve aparecer nem tão humilde demais, e nem tão arrogante demais. Ninguém sabe tudo, e você não é uma exceção, ninguém é uma exceção, e é por isso que aqui a gente deve se manter dentro dos limites dos nossos conhecimentos. Claro, precisa, né, fazer um estudo, um planejamento. Às vezes as pessoas querem dominar uma área, querem apresentar bem, mas não querem fazer a preparação. Não querem se aprofundar, não querem estudar o conteúdo, e assim fica impossível de fazer uma apresentação de qualidade. Você não domina tudo, mas precisa dominar aquilo que se propôs a apresentar. Por isso vale aqui tudo o que nós já estudamos até esse momento, né? Estratégias de planejamento, estratégias de organização, observar os recursos, ter um plano A, um plano B, um plano C, treinar com esses exercícios que eu trouxe pra vocês, e terminar observando esses recursos que acabei de explanar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham oportunidade de colocar tudo isso em prática, porque um estudo, né, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, comprovou que 90% dos seus alunos já graduados, não é? Eles têm muito conhecimento técnico, mas eles têm pouca habilidade com a oratória. Falar em público não é algo fácil. E aqui eu tô apresentando pra vocês elementos importantes na construção, né, de uma boa exposição oral. Então, treinem realmente, façam os exercícios, não só esses que eu trouxe pra vocês, mas vocês também têm esse conteúdo no módulo. Espero que vocês tenham compreendido com clareza tudo o que foi colocado até aqui. Nesse sentido, quero propor pra vocês a leitura reflexiva desse texto de Lao Tzu, que é um monge budista, que faz uma interferência não só no aspecto pessoal, mas também no profissional, em relação a tudo que ele apresenta pra gente nessas poucas palavras. Acompanhe então comigo. Vigir seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Que palavras nós estamos aí querendo, né, materializar em nosso dia a dia? Se a gente quer materializar palavras positivas, precisamos cuidar, né, primordialmente dos nossos pensamentos. Qual é a qualidade dos pensamentos desse momento? E ele segue dizendo, vigie suas palavras, pois elas se tornam ações, né? Olhe só, é uma sequência na vida em todos os aspectos. Se os meus pensamentos são positivos, as minhas palavras serão positivas e eu terei ações positivas como consequência. Quais ações você tem desenvolvido no dia a dia, nesse momento no qual estamos? E a sequência diz, vigie então suas ações, pois elas se tornam hábitos. E tudo aqui é uma questão de escolha, né? Os hábitos bons, os hábitos ruins, a gente adquire no dia a dia mediante a repetição. E é por isso que cabe aqui a observação dos pensamentos e das palavras e, consequentemente, dos nossos hábitos diários. Vigie seus hábitos, pois eles formam seu caráter, né? Algo muito pessoal aqui. Mas sobre tudo que nós vimos nessas aulas anteriores, né? Inclusive sobre aqueles momentos inesperados, uma pergunta grosseira que de repente alguém possa fazer em uma das suas apresentações, de que maneira será a nossa reação? Tudo depende do autoconhecimento, do autocontrole, da forma como eu percebo e como eu vejo as coisas, né? Como eu tenho os meus bons hábitos. Isso tende a ser algo mais positivo e mais fácil de ser resolvido caso isso aconteça. E ele continua dizendo, vigie seu caráter, pois eles se tornam seu destino. Observem aí que tudo começa com o pensamento, né? Bons pensamentos levam às boas palavras, que levam às boas ações, que levam, consequentemente, aos bons hábitos, ao caráter e, por fim, o destino que nós queremos ter. Destino aqui no sentido figurado, tá? Porque tudo na vida depende mesmo é da forma como a gente encara as situações, as adversidades. O momento não é o mais propício, né? Pra gente pensar em coisas positivas, mas é no momento mais da adversidade que nós encontramos aí os melhores resultados pessoais, com determinação, com esforço, com a sabedoria e com a observação daquilo também que pode ser positivo em meio a tantas dificuldades. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Todas as dicas, as estratégias do conteúdo e nós ficaremos por aqui. Até a próxima aula.